Eu fiz de tudo, jurei bundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa, uma conta Vai ver que só não era nossa hora E eu me engano, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra